E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, mais um vídeo de Undertale. No último vídeo paramos nessa parte, galera, vamos ver o que é isso. Ó, o telefone tocando de novo. Vê aquela construção na distância? Aquele é o núcleo, a fonte de toda a energia do subsolo. Caraca! Ele converte a energia geotérmica em eletricidade mágica e, enfim, é lá onde temos que ir. Dentro do núcleo há um elevador que vai direto ao castelo de Asgore. E dali você pode ir pra casa. Clique, caraca, ela tá me ajudando pra caramba, hein, galera? A saga do Sans foi épica, mas essa saga aqui, sinceramente, tá muito boa, mano. Ah, por aqui é o QI, a gente só pode subir aqui mesmo, né? Vamos lá, galera. Por favor, selecione um local. Tá, vamos ver isso daqui. É um elevador, ó, que legal, mano. Vamos lá, né, mano. Tá, a gente tá no piso 1 aqui, então. Hum, save point. Ah! Ah, aqui é o começo. Nossa, os caras saíram daqui já. Legal, cara, legal demais. Não, peraí, tinha algum... Ah, então era por aqui. Entendi, cara. Faz muito sentido isso. Mas, tipo... É, tipo... Vamos conversar com ela de novo? Nevada, é, Nevada vai ser uns dois mesmos locais, tá? Vamos rapidão aqui. Eu só fui testar, tá? Porque ele poderia me disponibilizar a algum local de volta. Por que que o piso 1 me levaria pra esse começo aí? Eu acho que teria alguma coisa de importante aí, tá? É, agora, tipo, uma coisa que eu posso fazer é comprar lá mais... Aproveitar aqui, né, que eu já tô aqui mesmo e comprar mais itens aí. Vamos só dar uma olhada aqui. Vamos soltar essa olhada, ó. A gente tá com um monte de item aqui, ok. Mas deixa eu só voltar aqui. É bom que tem aquela caixinha que dá pra eu ver aqui. Ah, beleza. Eu enchi aqui, né, minha caixa de item. É, então eu acho que eu não preciso por enquanto. Mas, de qualquer maneira, cara, de qualquer maneira, eu já consigo vir pra cá e comprar. Pra onde hoje? Nevada, terra quente, ok? Vamos lá. Vamos lá, querido. Então, já é legal, cara. Pra isso, se não tiver alguma loja aí, mas que loja que vai ter ali, né, velho? Provavelmente aquele vendedor é o melhor vendedor de todos. Tipo, que loja que vai ter num local normal? Não existe, né, mano? Naquele local lá que é todo, sei lá, mano. Aqui tem um núcleo. Quem é que vai estar vendendo lá? Beleza. Então, galera, vamos continuar aqui. Vamos subir, ok, pro local. Então, vamos pro elevador 2, que deve ser aonde a gente tem que ir, né? Vamos lá. Piso 2. Maravilha. Vamos lá. Tá, já tem um foguinho ali. Ré, eu sou o foguinho flamejante. Lembre o meu nome. Ok, vou lembrar. Foguinho flamejante. Não é uma coisa muito... Ah, o Sans. Nem ferrando que o Sans tá por aqui ainda. Amo cachorro quente. Ei. Não é estranho que tenha neve no teto daquele cara? Acho que ele é preguiçoso demais pra limpar. Deve ser isso. Porque o local é totalmente quente. Porque é do núcleo e tem neve. Por causa que os caras não mudaram o script. Não quiseram mudar o script normal. E eles deixaram desse jeito. Cara, genial. O Undertale é genial. E ainda eles fizeram piada com isso. Pãozinho tostado. Ok. Vamos falar com o Sans. Ei, colega. E aí? Quer um cachorro quente? São só 30 de ouro. Vamos comprar, galera. Tá aí, o Sans. Tá com os bolsos cheios. Vou por ele na sua cabeça. Então. Cara, que coisa genial, cara. Que coisa genial, velho. Ah, caraca. Sumiu? Ah, mentira, galera. Não, eu vou ter... Mano. Não, mano. Eu não vou voltar lá, né, velho? É, são as... Beleza, então. Então eu perdi 30, né? Vamos lá. Tá. Itens. É. Perdi um item, né? Que poderia curar minha vida. Alves postou numa foto. Jantar com a gata. É a foto de um figama. É a foto de um figma. É a foto de um figma de uma menina com unilhas de gato ao lado de um prato de miojo. Tá. Esqueleto legal, 95. Postou uma foto. Estamos postando selfies. Aqui estou eu e meu amigão. Uma foto de papaios em frente a um espelho flexionando. Ele está de óculos escuros. Bíceps gigantescos e musculares foram editados por cima do seu braço. Os bíceps também estão formando. Cara, muito bom, cara. Tá. Tá zoando, né? Alves saído. Alves. Alves. Pare de atualizar, Alves. A única zoeira aqui é o conforto. Meus músculos são. Beleza. Tá. E tem dois locais. Agora a gente pode vir pra cá. Uhum. Ah, beleza. Me mandou uma solicitação de amizade. Aceitaram a solicitação? Vou aceitar, galera, tá? Ele parece já ter se rejeitado sozinho. Ela tem um avental largado no chão. Vai pegar. Não consigo, né? Exatamente. Estou carregando muita coisa. Esse avental, será que serviria pra curar alguma coisa? Acho que não. O que é o Alves? Ok. Espera aí, galera. O que é o Alves? O que é o Alves? O que é o Alves? Leva, volta a partir de agora. Basta beber no água. Tá. Voltando aqui. Esse quebra-cabeça depende do seu time. Time seria tipo um tempo, né, galera? Um tempo que você faz. Vê aqueles tempos todos ali. Você terá que ativar todos os três em menos de três segundos. Vou tentar te ajudar com o ritmo. Clique. Tá. Ok. Agora aperta o terceiro. Ei. Parece que você precisava apertar dois deles. Ela tá me ajudando, cara. Alves, que bonitinha, cara. Caraca. Tá. Aqui não pode. Ok. Última vez que eu tento ajudar com o quebra-cabeça. Beleza. De novo, cara? Eu vou ao banheiro. Então não vou poder falar por um tempinho. Tenho certeza que você consegue resolver isso sozinha. Tá. A maioria eu resolvi sozinha, né, Alves? Com todo respeito, minha querida. Tá. Pera aí. A aleatória tá bem aleatória, né? Ok. E aí? Tá. Vou pra baixo então, né? Exatamente. Tá. Aí eu vou botar tudo. Ah, ok. Beleza. Então eu já tô pegando a estratégia ali do que vai acontecer. Tá. Vou pra cima. Vou pra baixo. Ah. Ah, pera aí. É assim então o que eu faço. Pera aí. Sempre vai ser só. Tá, pera aí. Caraca, isso aqui se rita, velho. Pera aí. Tá, eu sei. É impossível. É impossível, cara. Isso quebra-cabeça. Não tem como resolver. Ah, não. Caraca. Pera aí. Tá, tô começando a pegar a mãe. Pera aí. Tá, pera aí. Beleza. Ó. Fui. Aí eu vou pra lá. Exato. Deixa eu ver aqui. Tá. Tá. Não, eu tenho que vir quando ele estiver montado pra lá. Tipo, vamos ver. Aí lá eu teria que chegar lá agora. Tá, isso é... Cara, eu me perco muito. Pera aí. Não vai adiantar ainda. Tá. Agora eu teria que chegar lá. Agora não adianta. É, eu tô ficando um pouco doido, mas beleza, né, cara? Beleza. Pera aí. Aí ele vai. Tá. Ah. Tá, eu não consigo ir. Pera aí. Não vai. Por isso que tem esse negócio aqui, que é pra eu voltar. Tá, pra lá. Aí eu venho pra cá, mas não dá a opção de voltar. Cara, que sinistro, velho. Tá, pera aí. Tá, ele tá pra lá. Ok, ele tá... Beleza. Ele tá pra minha esquerda. Maravilha. Aí eu vou voltar com ele pra minha esquerda. Aí eu vou clicar nesse. Ele vai pra direita. Aí eu venho pra esse. Ele vai pra esquerda. Aí eu vou direita. Cara. Acho que eu matei. Pera aí. Vamos lá. Ele tá pra minha esquerda, certo? Ele foi pra minha... Direita, exato. Mas só... Não dá a opção pra baixo, cara. Se desse a opção pra baixo, eu conseguiria agora. Mas ele só dá a opção pra cima. Tipo... De qualquer maneira, eu só posso ir pra baixo quando ele tá pra direita. Então eu tenho que ir, tipo, direita. Esquerda. Esquer... Direita, tá. Esquerda, esquerda. Aí vai direita. Deixa eu ver. Ah, ele não dá a opção pro lado. Agora que eu poderia ir pro lado, ele não dá a opção. Então... Tá, pera aí. Tá. Direita. Tá. 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 Esquerda. Vai direita. Esquerda. Direita, esquerda. E aí volta pra direita. Ah, cara. É impossível essa merda. Não tem como. Olha só, velho. Eu não consigo. Ah, nem o Fernando. Não vai realmente. Tá. Mas se eu parar pra pensar, depois de chegar aqui... Não faz diferença, cara. Isso que é... Tá, pera aí. Se eu tiver aqui, ele tá na esquerda. Eu vou pra baixo, é direita. Beleza. Aí eu vou pro lado, cara. Mas às vezes não dá a opção pro lado, né? Por exemplo, agora não tá dando. Mas ainda assim eu tenho como ir pra baixo. Pera aí. Então aqui, ó. É... Direita. Esquerda. Direita. Não dá certo. Ah... Se eu quiser. Isso daqui. Mas aí volta pra esquerda, né? Exato. É impossível, galera. Não tem como. Deve ter alguma pegadinha aqui, cara. Isso não é um quebra-cabeça. Porque ele não dá opção. Se ele não quer a cabeça, ele deixa as quatro opções em qualquer oportunidade. Não tem como. Ele tá pra... Sempre vai dar. Não tem como. Cara, eu... Pelo amor de Deus, cara. Que... Que cara, que esse prozo foi o prozo definitivo. Meu Deus. Oh my God. Tem gente que acha super gatinha dois melhor que os super gatinhas. Logo, isso é piada, né? Cara, que desafio de quebrar a cabeça. Esse foi o desafio mais difícil do Neteio. Não tem como. Saber que o rato talvez um dia hackeie o cofre e pegue o queijo. Isso te enche determinação. Beleza. Duzentos e quarenta e cinco minutos de jogo. Ele quer... Jogo salvo. Ele quer dizer disso daqui, ó. Desse negocinho e do ratinho aqui. Mas, galera, tamo junto. Depois de se quebra a cabeça, mano. Meu Deus, eu tô aqui perplexo. E é isso aí, tá? Muito obrigado por vocês que assistiram. Não se esquece, galera. Deixa o like aí que ajuda demais. Se inscreve no canal aqui embaixo, beleza? Vamos chegar ao 100K em 2018. E é isso aí. Se você não sabe o que eu vou fazer quando chegar em 100K, só é procurar um vídeo aí, beleza? Que eu falo no especial de 10K do Justine. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. Fui.